Mano, nós tá correndo memo, passando veneno Mas os cria fortes, vamos fazer isso virar Eu tô me fudendo, se não tão me vendo Cresci na pobreza, hoje só quero gastar E se meu pai também tá bom, ouvindo meu som Mostra pros amigos de tanto, se eu olhar Vou te dar uma mansão Salve família, estamos aqui com o Salvador da Rima E o menor? Mandrake É o menor Mandrake O menor Mandrake, tio Representante da Leste, Salvador, chegou pesado Todo mundo tava com saudade desse moleque E aí, campeão da edição 181, mano Depois de muito sofrimento, a Batalha da Aldeia voltou com tudo, mano Graças a Deus, tamo firme E aí, Salvador, qual que é a sensação de você estar representando a Zona Leste Voltar com tudo aí, mano, ganhar a Batalha da Leste Ganhar tudo que você vê pela frente, mano É isso mesmo Onde o que? É... Eu tô aí, né, passa Eu não tô voltando Porque como? Pra nós voltar, nós precisava ter ido É, nunca foi Eu tava viajando Até onde o que? A luz parou, mas nós continuamos iluminados de natureza, certo? É onde o que? Eu tava viajando, pá Mas tava nas Batalhas de Rima Lá no estado que eu tava também Aqui eu também continuo nas Batalhas, certo? Batalha da Arte Toda quarta-feira Embaixo do viaduto da China no Jardim Helena Vila Amara, certo? Tô colando lá E é isso, pá Então nas Batalhas ainda Voltei pra Aldeia aí, ó Já dei edição de trio aí Semana passada Retrasada, né? É... Tá de volta aí, né, pá Porque eu voltei pra São Paulo Satisfação, mano E a felicidade? Tá como agora? A adrenalina? Meu filho vai nascer aí, né, pá Caralho, velho Aí, família É o seguinte Salvador vai ser pai Ravena, claro Vai ser a mãe Então, mano Vamos soltar em breve na internet Uma vaquinha online Pra gente fazer o chá de bebê Do Salvador, tá ligado? E da Ravena Então, mano Já sabe o que vai ser? Não, mas não sabe Ainda não sabe Não sabe o sexo ainda, galera Então... Quando nós souber o sexo Aí nós abre caixa postal Pra mandar presente É isso, nós vamos abrir uma caixa postal Vocês vão poder mandar fralda Vai mandar leite O que vocês quiserem E também vai rolar vaquinha aí, mano Pra gente fazer um churrasquinho pra eles, mano Comemorar Comprar os produtos de higiene E é isso, mano Parabéns E aí, Menor Mandrake Você rima também, parça? Ah, mais ou menos Então, você quer ser o Salvador quando você querer ser, mano? Lógico que não O Menor vai ser ele, tio E o Menor vai brilhar, né? Não, parça Fala aí Vai ser mais que o Salvador, então? Ah, tem que ver, né? Então satisfação, Mandrake É nóis É nóis Satisfação, mano Tamo junto, família Até a próxima Fiquem com Deus Blo Quero ver Quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem Se quer rima Tento tipo M&M Matando papadoc O que vocês querem ver? Saga MC não fique em choque Eles falam eu nem ligo Digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip-hop Muita gente gama com os amigos Eu faço o que a gente ama Amém Selecção Eu vou ver